No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te contar as últimas sobre o Flamengo com protestos de torcedores e a informação que vem de Portugal dando conta de que Rui Vitória vai substituir Rogério Senna depois da partida contra o Goiás. No vídeo ainda vou falar sobre o São Paulo, com direito a uma reunião do Maurício Ramalho com os atletas e o Fernando Diniz, com a tentativa de recolocar o São Paulo no lugar. Tem novidade sobre Felipão, que cogita a possibilidade de pedir demissão no Cruzeiro. Tá muito incomodado com algumas coisas. Pra completar, te trago informações ainda a respeito de Marcelo Gaggiardo. Que história é essa de que o técnico está deixando o River Plate em caso de eliminação pro Palmeiras na noite dessa terça-feira? E por último, mas não menos importante, tem mais um time da América do Sul sendo comprado pelo Grupo City. Te conto daqui a pouquinho quem é. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, só queria contar que tô com a minha família curtindo alguns dias de férias no Vale Suíço Resort. Hotel em Itapeva, cidade de Mineira, bem próximo da divisa com o São Paulo, com enorme estrutura, muito bacana. Recomendo a todo mundo que puder passar uns dias no Vale Suíço, certamente vai curtir bastante. E aí aproveitei um intervalinho entre uma brincadeira e outra pra contar as novidades da terça-feira, e são várias. Quero começar falando a respeito do Bolívar, que é o mais novo clube integrante do Grupo City. Aquele grupo que administra uma série de clubes pelo mundo, entre eles o Manchester City. O Bolívar acaba de ser comprado, é o maior campeão de seu país, da Bolívia, e tem o projeto de até 2025 se tornar um clube bem mais moderno e mais estruturado. Com direito à transformação do seu estádio, com melhorias no centro de treinamento, e é mais um clube na América do Sul comprado pelo Grupo City. O primeiro havia sido um clube no Uruguai, e com isso já são 11 times espalhados pelo mundo. Tem time na Espanha, na Inglaterra, na França, na Bélgica, no Japão, nos Estados Unidos, na Austrália, na Índia, na China, e também agora na Bolívia, além do Uruguai. Você pode estar se perguntando, por que não clubes brasileiros? Tem muito time brasileiro se oferecendo pro Grupo City. O grande ponto é que quase todos esses clubes brasileiros que topariam uma parceria têm dívidas astronômicas, e não faz parte do perfil do pessoal do City adquirir clubes com dívidas astronômicas. Bora falar agora sobre Felipão e a possibilidade de ele deixar, nos próximos dias, nas próximas semanas, no fim da Série B dessa temporada, temporada de 2020, seu cargo de técnico no Cruzeiro. O contrato é bem longo, mas o Felipão já demonstrou à diretoria que anda bem incomodado com uma série de promessas feitas a ele, quando de sua contratação, que não estão sendo cumpridas. Entre elas, por exemplo, o pagamento de salários. O Cruzeiro tem duas folhas salariais atrasadas, ainda não conseguiu pagar o 13º aos atletas, e vários funcionários do Cruzeiro também não recebem em dia. Quase todo mundo vai protestar, reclamar, pedir ajuda pra que o Felipão tente normalizar essas coisas, e o Felipão já perdeu a paciência. Outra promessa feita quando da sua contratação é de que o Cruzeiro conseguiria buscar jogadores no mercado. Recentemente até foi buscar alguns, mas nesse momento o Cruzeiro novamente está impedido de buscar jogadores, tudo por causa de uma punição da CNRD, Câmara Nacional de Resolução de Disputas, por causa de uma série de dívidas que o Cruzeiro tem. Então diante desse cenário, o Felipão já fez o comunicado, até conversei com uma pessoa da diretoria do Cruzeiro, pra saber como é que o Cruzeiro reagiu a essa possibilidade, e as pessoas do Cruzeiro, ou essa pessoa do Cruzeiro me contou, que tem também um lado familiar do Felipão, distante da família, e que tudo isso tem pesado. A diretoria do Cruzeiro vê hoje o Felipão dividido, 50% de chance de ficar, 50% de chance de ir embora, e se de fato ele sair, o projeto vai precisar ser todo alterado, até porque a figura do Felipão emprega respeito, emprega credibilidade ao Cruzeiro, especialmente nesse momento de Série B, e certamente a Raposa não terá dinheiro pra contratar um técnico desse tamanho, pra próxima temporada, seguramente na segunda divisão. Bora falar agora sobre a possibilidade do adeus na noite dessa terça-feira, de Marcelo Gajardo, do River Plate. O melhor técnico da América do Sul em bastante tempo, ganhou absolutamente tudo com o River Plate, exceção aos campeonatos argentinos. E essa pendência de títulos na Argentina diz muito respeito à busca do River Plate sob o comando do Gajardo, de conquistas de títulos sul-americanos e internacionais. O River conseguiu ser o hegemônico durante esse período na Libertadores da América, mas pode ser eliminado nas semifinais da Libertadores, perdeu por 3x0 a partida de ida pro Palmeiras, só se classifica se voltar a vencer por 3 gols de diferença. O 3x0 leva a decisão pra pênaltis, qualquer outra vitória por 3 gols coloca o River Plate na próxima fase. Como o River acaba de ser eliminado no campeonato argentino, perdeu pro Independiente depois de empatar com o Boca, essa condição, essa possibilidade, esse jogo contra o Palmeiras representa a última partida da atual temporada. E o Gajardo na entrevista dessa segunda-feira nem quis falar muito dele, mas deixou no ar aberta a possibilidade de se mandar do clube, caso de fato o River seja eliminado. Gajardo, que defendeu demais seus jogadores, não aceitou várias das críticas feitas aos atletas, lembrando que até outro dia o River era super elogiado, e hoje não pode ser tão criticado quanto tem sido na Argentina. Já tem gente especulando a possibilidade de o Gajardo virar técnico de um clube brasileiro, como por exemplo o do Flamengo, diante da pressão que existe em cima do Rogério, daqui a pouco inclusive vou te dar detalhes sobre essa pressão, especialmente do torcedor. Mas já dá pra segurar, já que o assunto é o Gajardo, que não há a menor possibilidade de o técnico argentino assumir o Flamengo ou qualquer outro clube brasileiro. Primeiro porque existem várias propostas, ou existirão várias propostas que o Marcelo Gajardo deixaram o River Plate, inclusive de clubes europeus. O salário dele é dos mais altos e depois por causa da condição de trabalho. Eu conversei com um amigo dele antes de gravar esse vídeo e essa pessoa me contou o seguinte, a frase foi a seguinte, abre aspas, já pensou em um dirigente brasileiro querendo interferir nas decisões do Gajardo? Em três segundos ele renuncia ao cargo, nem trabalharia sem que tivesse um diretor esportivo, fecha aspas. Eu cheguei a perguntar, mas e o Flamengo? Nem o Flamengo seduziria o Marcelo Gajardo? E essa pessoa falou, esquece, menor chance, pode descartar qualquer possibilidade. Então tô confiando nessa pessoa muito próxima ao Gajardo pra eliminar qualquer chance de o argentino vir trabalhar por aqui. Bora falar agora sobre o São Paulo, que vem de três tropeços nos últimos cinco jogos do Campeonato Brasileiro e mais uma eliminação na Copa do Brasil nas semifinais pro Grêmio. E é nesse cenário que o São Paulo busca soluções internas pra conseguir reagir e não perder a liderança do Campeonato Brasileiro próximo jogo contra o Atlético Paranense no fim de semana fora de casa. O Inter aparece só três pontos atrás do São Paulo. E a alternativa levantada pelo Tricolor nessa terça-feira foi a de colocar Muricy Ramalho, novo coordenador de futebol de São Paulo, pra conversar com todo mundo. Papo que durou cerca de meia hora, o Muricy deixou bem claro que não tem a intenção de ser técnico, que tudo que for ligado à parte tática ficará a cargo do Fernando Diniz, mas que ele tava lá pra ajudar com a experiência, com a boa relação dele com os torcedores, com o moral que ele tem na instituição São Paulo. Então, essa é a última tentativa, ou a mais nova tentativa do Tricolor pra tentar sair dessa zona ruim, desse momento péssimo na temporada, com vários times se aproximando do São Paulo. Tô muito curioso pra saber a sua opinião. Você, São Paulino, acha que a partir dessa conversa com o Muricy, o São Paulo vai retomar o caminho das vitórias? Se não, o que você faria pra mudar o Tricolor? Tem gente, inclusive, defendendo a demissão de Fernando Diniz. Eu, a nove jogos do fim do Campeonato Brasileiro, não tomaria essa decisão, embora o Fernando Diniz não seja o técnico dos meus sonhos. Bora fechar o vídeo falando sobre mais um dia quente no Flamengo, depois da segunda-feira de folga pros atletas, mas com várias reuniões que definiram a permanência do Rogério Senna, terça-feira foi ainda mais quente. Reapresentação dos atletas no Ninho do Urubu, marcada por um protesto grande. Mais de 100 torcedores, todos sem camisas uniformizadas, só com camisas do Flamengo, foram até a porta do Ninho do Urubu e receberam os atletas da pior maneira possível. Com intimidação, xingamento, alguns atletas tiveram, foram alvos de ovadas, seus carros foram atingidos por ovos. Quase todos os jogadores não quiseram dar papo com os torcedores. Inclusive, os torcedores disseram que só deixariam o Ninho do Urubu se tivessem a oportunidade de conversar com os atletas e também com a diretoria, até o momento em que eu gravei esse vídeo, ainda não havia uma definição em relação a essa situação. Alguns desses líderes dos torcedores afirmaram que se não tivessem permitido a entrada no CT, eles iriam até a boate onde os jogadores costumam se encontrar para causar. E é esse o momento de caos que marca o Flamengo. Durante o protesto, também algumas faixas contra Rogério Ceni. Uma das faixas pedia fora a Ceni. A outra dizia, respeitem o manto sagrado. E esse é o Flamengo que começa a preparação para a partida contra o Goiás na próxima segunda-feira em Goiânia. Não bastasse tudo isso e veio de Portugal uma tweetada que repercutiu demais. O jornalista Mamed Filho, que é editor de notícias do Sport TV em Portugal, afirmou o seguinte. Ele assegura que o Rogério Ceni se despede do Flamengo contra o Goiás na partida da próxima segunda-feira. E que o Rui Vitória, ex-técnico do Benfica e do Alnácer, está desempregado desde o fim da temporada passada, desde 27 de dezembro, é o grande favorito para assumir o lugar do Rogério Ceni. Tentei a confirmação dessa informação com o Marcos Brás, que não me respondeu até a gravação desse vídeo. De qualquer maneira, é mais um boato, é mais uma sombra, é mais um barulho, nesse momento extremamente conturbado do Flamengo. E tem mais. O Rubro Negro, através de uma nota oficial, afirmou, assegurou, que não é verdadeira a informação de que existem algumas panelas. Informação divulgada pelo jornal O Dia, nessa segunda-feira, dando conta de que os atletas mais importantes, os mais experientes, têm enorme ascensão em cima do Rogério Ceni. Inclusive, têm feito mudanças de calendário e programação de treinos, que o Rogério tem aceitado as interferências desses caras. O Flamengo desmentiu por meio da nota, apontou praticamente todos os questionamentos feitos na matéria, e afirmou que o Bruno Spindel, que é o diretor executivo de futebol do Flamengo, anda prestigiado, continua prestigiado, ao contrário do que dizia a matéria. Enfim, mais uma confusão num momento do Flamengo extremamente conturbado, extremamente polêmico. E eu, a partir do momento em que vejo tantas notícias ruins, tenho enorme dificuldade em perceber ou ver o Flamengo reagindo na reta final do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, que é o quarto colocado, mas corre o risco de cair até pra quinta colocação na tabela de classificação. Tudo por causa dos resultados ruins e também da possibilidade de o Palmeiras, com um jogo a menos, ultrapassar o rubro negro. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem o like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve o problema apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente aproveita pra contar que assim que surgirem mais novidades, volto aqui pra falar pra vocês. Fechado? Abraço, tchau, tchau! Tchau, tchau!